Pô, tem umas barras que vocês fizeram, que vocês olham e falam, caralho, tem umas que você olha e fala, essa aqui, tem umas que você lembra assim, que você fala, pô, essa barra aqui eu fui foda. Ah, na do Brahim, na do Brahim, a que eu falo, que eu olho minha assim, que eu falo assim, puta, mano, essa daqui, essa daqui, quando tu tá com as folhas, é vegano pra caralho. Nossa, eu vi essa folha. Essa, essa, tipo, eu olhei e falei assim, mano. É em Yang, né? É, é em Yang. Entendeu, entendeu a pegada? Hype é a mãe não chorar, puta, esse bagulho. Tá ligado? Hype é a mãe não chorar, mano. Puta, puta, mano. Eu não, eu não, na real, é, tem coisa que eu só falo no estúdio com o Cezinha mesmo, caralho, essa daí eu amassei, mas publicamente eu não consigo falar. Não, e aí ele fala esse bagulho pra mim, ele fala, essa aqui eu amassei, aí ele volta no dia que eu mudei a letra inteira, e aí você faz a música inteira. Vixe, é foda, eu sou puta, mano. Tem música que nós fez três vezes, a mesma música, tá? A mesma ideia, pá, nós refez o beat, a letra, três vezes, até nós olhar e falar, é isso. E você, um beat que você fez, você falou, nossa, isso aqui é um hino. Eu sou um mago, eu sou um mago. Isso aqui tá maravilhoso. Mano, eu gosto de ouvir minhas músicas como se eu não tivesse feito, tá ligado? É, tipo, eu ouvi esse bagulho. Mas você consegue separar isso? Mano, é que às vezes até, tipo, eu fico sem ouvir o Brime seis meses. Aí às vezes eu pego o vinil, boto na agulha assim, eu olho e falo, caralho, nós fez esse trampo que dá hora, tá ligado? Mas tem uma que você... Eu gosto muito no Brime de Chelsea, eu acho que é muito louco a ideia que nós chegou. Obrigado, essa música é dos Coringão, né? E esse dia nós estávamos tretando no estúdio, tipo assim, aí foi bem no que era na minha cara. Mano, foi a maior situação. Por quê? Por que nós estávamos num resumo, nós estávamos em Londres? Os caras queriam comprar roupa e eu falei, irmão, nós temos que fazer música. Irmão, qual que foi a fita? Nós estávamos na maior treta. Fala aí, Mago, mas é assim, é 50-50 as ideias. É, não, eu fico aqui no meio do termo. Deixa eu dar um exemplo. Foi o primeiro voo de avião da vida do Flesos. Primeiro, mano. Eu não tinha ido nem pro Rio de Janeiro, ele entrou no avião e foi pra Inglaterra, irmão. Direto. Aí eu cheguei lá, irmão, aí eu comecei a olhar. Nossa, casaco da North Face, todos os barcos. 10 dólares? 10 dólares, Nike, o caralho. E eu fui bem, temos que ir pro estúdio, ele já olhava pra mim assim. Ô, nós tem hora marcada no estúdio. Olha as ruas, mano, o ônibus do Harry Potter, o bagulho. Olha o táxi preto, viado. E os táxis? Olha os táxis pretos. E o Fles, vamos pegar uma brecha. Bora, vamos andar. Você queria vir ver. Aí eu olhava pros caras e falava, tem estúdio, molecada. Os caras já olhavam pra mim no maior ódio. É, mano, nós já tava fazendo bolinho pra atacar ele pela janela já, mano. Mas se entendo. Mas se entendo, eu não fizera a música. Não ia ter brime, se eu não fosse o chato, não ia ter brime. É que esse dia aí, qual que foi a fita? Nós chegou num nível tão de estresse que eu olhei pra cara dele e falei, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou lá na rua dar um peão e foda-se, mano. Ele falou, vai mesmo, seu otário. O olho dele tava assim pra mim, ó. O olho dele tremia olhando pra mim assim. Mas por que vocês estavam nesse debate? Por conta da... Não, por causa desse bagulho, mano. Nós tem estúdio e eles, não, eu quero dar peão. Eu também queria dar peão. Mas eu fiquei. Tá ligado? Eu também queria. Eu fiquei no estúdio. Você tava de que lado, Fles? Mano... Do dele. No certo momento, eu fiquei com o Febem porque eu queria... Ele sumareou o bagulho, tá ligado? É, aí depois, quando nós subiu, o bagulho esquentou, o Febem falou, mano, vou dar uma volta, vou fazer esse peão aí. Aí eu fiquei no estúdio. Falei, puta, eu vou ficar. Aí o Febem foi, tá ligado? Eu fui andar na rua sozinho, Febem. Aí você fez? O que você fez? Ah, comprei jaqueta, comprei um... Voltou com a jaquetona da Notiface. Eu falei, caralho! Aí os caras voltaram. Meteu louco. Eu vou ter preparado, pai. Pai, mano, é de gravar. Porque eu tava, porra, não tava... Aí os caras voltaram com o Rango, mano, cheio de pimenta, assim. Nossa, quase morri, viado. Aí os caras pegou, misturou a pimenta com o Rango, assim, ó. E eu comendo só nos cantinhos, assim, com maior fome, nós mal. Quando eu vejo os caras misturando a pimenta, tudo. Eu olho pro Febem, flash, os caras, mano, laranja. Pô, você chegou no barulho. A minha garganta fechou, viado. Comecei a passar mal, delirar, mano. A pimenta, viado. O bagulho era muito forte. Vocês nunca comem as pimentas lá, não, mano? Não. Não como nem aqui. E eu gosto de pimenta, mano. Eu gosto de pimenta na comida pra caralho. Mas, mano, o bagulho, viado. Eu gosto do, tipo assim... Não assim, do jeito que... Pra temperar, pra temperar. Mas esse aí é o normal dos caras, mano. Pra dar aquele... Não é igual a nós, que lá não é igual a nós, que você põe quatro gotinhas da gota lá que vende no mercado e tá firmão. Não, a pimenta dos caras, você encostou. A sem pimenta é com pimenta, velho. Tá, mas peraí. O bagulho já pula pra fora na hora. Ah, eu convi flor, filho. O convi flor, ó. Eu tenho tendência nessas paradas. Tá ligado, cara? Na hora que você voltou da rua. Fica esperto. Já com já, com pá. Você voltou mais calmo e começou. Aí foi 20 minutos, a música tava... Nós escreveu o Chelsea. Esse dia. O segundo verso do Chelsea, o prebem escreveu. Então a treta fez parte, pô, né? Não, tem que ter o... Não, mas qual que foi a fita? Tem que ter o molho. Sempre tem o drama. Tem que ter o drama. Hoje em dia eu entendo ele falar, porque nós ganhamos um dia de gravação de graça no estúdio da Red Bull. No Red Bull Station, o bagulho é... E eu entendo os moleques querem viver, mas o meu papel era também encher o soco dos caras, tá ligado? É o nosso fechamento agora, tá ligado? É mesmo? Mostro. Mostro. Então, suave, beleza. Da hora. Vamos pro estúdio. Vamos pra Áustria esse ano. Você tá ligado? Vai pra Áustria. Eu cheguei na sala ali de reunião, a primeira pergunta, ó, a Red Bull perguntou qual que é o seu sonho. Eu falei, que isso? Sério? É, falou assim, o Romano chegou em mim, né? E falou assim, Red Bull tá perguntando quais são os seus sonhos. Eu falei, dá uma casa pra minha mãe já, já bigodei. É, lógico, é isso aí. Eu falei, casa pra minha mãe. Não, ele falou assim, tá, que mais? Ele deve ter falado isso aí. Que mais? Não, que mais? Eu comecei a viajar, andar de Fórmula 1, pular de paraquedas e ir na atmosfera, ver o show do T-Penha, ver o show do Amigo do Fificente lá na gringa, não sei o que. Mas eu entendo, eu falaria isso também. Não, porque aí vai... A primeira coisa que vem na cabeça é dar uma casa pra mãe. Não, foi isso que eu falei pra ele. Eu falei, a primeira coisa é casa pra mãe. É casa pra mãe. Agora eu posso viajar? Então, beleza. Então, vamos falar. Vamos lá.